E aí galera, vamos arrumar esse ventilador aqui da Britânia. Chegou aqui, vamos fazer um vídeo como é simples. Nós vamos precisar só de que? De chave de fendas e de um pedacinho de fio desse para nós fazer o teste nele. Se ele já tiver mole aqui o ventilador, abre ele. Vamos ver como é que está a situação. Está mole? Está mole? Isso aqui está mole galera, nós já não vamos prestar muita atenção nisso aqui. Então se tiver mola a hélice aqui, para rodar com o dedo, está bom. Vamos verificar só a estrutura do motor dele. Se tem como a gente se for efusivo que queimou. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos trabalhar, né? Vamos lá. Vamos tirar a hélice dele aqui. É horário que a gente puxa. Tirei pela rocha para ali. Vamos colocar aqui do lado. Vamos acessar o copo dele. Vamos fazer um bregknight aqui. Vamos fazer um negócio brega e chique aqui. Vamos tirar aqui o parafuso e vamos fazer ligeiro isso aqui para a gente... para a gente ter rapidez no negócio. Essa tampinha aqui sai primeiro. Ela é uma extravazinha. Então, aqui no chão. Esse copinho aqui também tira. É assim, gente, ó. Puxa aqui, ó. E empurra esse negócio para baixo. Esse aqui já está quase saído. Esse aqui o rapaz já tolou ele. Ele não conseguiu botar. Esse aqui, ó. Levanta com um e empurra isso aqui para dentro. Ele sai, ó. Levanta. Empurra. Ele saiu a tempo. Não tem uns trabazinhos. Então, aqui nós vamos... Ah, essa ali rodando só de... Dentro. Bom, isso aqui nós vamos deixar quieto aqui. Essa parte aqui. Essa parte preta. Não precisa só de verificar o estado do motor dele aqui, né. Deixa por aqui normal. Tirar só a tampa mesmo. Vamos virar ele aqui para vocês. Ao lado de vocês. Aí o segredo é o seguinte. Vamos botar esse aqui na tomada. E esse vai rodar. Tá na tomada aqui, ó. Tá na tomada. E não deu nada. Então agora a gente vai tirar da tomada. E vamos... Tomada, né. E vamos verificar. Fazer o janty aqui. Então. Tem que ter acesso aqui ao... Toda essa chave aqui, ó. Caçar meio de acesso a ela. É por aqui, ó. Tirar. É só de encaixe. Esses ventiladores de hoje em dia. É bem fácil de desmanchar. Porém, é difícil de morar. Não é fácil de desmanchar. Pronto. Feito isso, nós vamos ter acesso agora a... A chave do Bragna. Ixi. Ainda falta mais coisa aqui. Deixa eu ter acesso a chave. Mas ainda não tá. Ainda não tá valendo ainda. Deixa eu ver como é que... Tira isso aqui. Tem algum parafuso aqui embaixo. Tem um. Como é que tira essa tampa aqui, meu pai, agora? Deixa eu ver. Ah, tem uma esquininha bem aqui. Tem uma esquininha bem aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Quer dizer, que aí vai variar de qual ventilador. Mas o segredo aqui é pra todos. O mistério aqui é pra todos, galera. O jeito com que eu... Como eu vou ajeitar ele, né? Isso aqui vale pra todos. Pronto. Aqui eu vou ter que puxar por aqui. Puxar aqui. Destravar aqui também. Puxar ele pra fora. Escarar de tudo. Vou fazer com a minha sogra. Uma sogra gemma sem sentir dor. Ela tá meio sofrida. Das ideias, ela gemma sem sentir dor. Fai... Acaba... Acaba falar mal dela. Ela metiu. Ah, só brincar. Pronto. Vamos aqui. Um negócio sem futuro. Um negócio desse. Esse é um negócio sem... Esse é danado, rapaz. Esse aqui é mais... Complicado do que... O que eu achava que não era. Pronto. Agora aqui eu só... Tira esse outro. Pronto. Agora nós temos acesso ao fundo dele. Tá? Camacaca. O povo chama esse nome. O nome com eles. Mas eu não chamo nome com o bichinho, não. Chamo quietinho aqui. Vamos só desmachar quietinho. Caladinho fazer nosso trabalho, né? Sem chamar nome do... Com o ventilador do... Do moço. Pronto. Tirei, ó. Aqui nós vamos precisar de... Ter acesso à chave dele, gente. Porque nós vamos precisar do fio... Que tá indo direto... Pra a máquina. Que é esse aqui, ó. Que é o marrom. Nós vamos ter acesso à chave dele. Porque nós vamos precisar desse fio aqui, ó. Ele é um cinza que tá indo pra lá. Tem outros que é vermelho. Mas o fio que vem da tomada... Lembre-se aí, ó. O fio que vem da tomada é duas pernas. Um vai pra chave. Uma perna dessa vai pra chave. Porque esse azul, ó... Vocês não tão vendo, não. Deixa eu botar aqui, ó. Uma perna dessa tá indo pra chave. Vocês não precisam ter teste nenhum pra saber disso. Só abrir aqui e saber, né? Uma perna dessa tá indo pra chave. Uma perna da tomada aqui. E a outra tá indo direto pra dentro da bobina do ventilador. Por esse fio cinza. Lá pode ser qualquer outra cor de vocês. Pode ser vermelho, pode ser azul. O importante é que vocês achem ele. Aqui no pé da conversa. Aí vocês vão abrir isso. Vão jampiar o fiozinho que a gente vai usar pra teste. Vai jampiar ele aqui. Enrolei ele aqui. Enrolei ele, né? Deixa ele enroladinho aí. Se quiser botar o negócio pra ficar bonito. Bota. Botei, ó. Pronto. Esse fio aqui, nós vamos interceptar esse sistema aqui. Ó, isso aqui, ó. Vamos interceptar isso aqui. Nós vamos descascar ele pra nós ver se ele vai rodar pra um lado ou pro outro. Vamos, se ele rodar, sinal que a bobina tá boa e só o fusível é do ventilador que queimou. Então, precisa desmanchar o ventilador. Essa parte aqui, né? Pra vocês fazerem isso. Primeiro eu desmanchava e ia até lá no fusível. Jampiava o fuzil, botava o outro. Às vezes não botava. Fazia era... Vou achar aqui o parafuso errado. Vendo aí, ó. Mas se eu não botar... Ficar o parafuso certo agora. Aqui o parafuso errado, deixei o certo no lugar. Mas a gente vai resolver esse pequenino impasse. Eu boto ele de volta. Então, o segredo aqui é achar o fio da tomada do cabo, né? Do ventilador que tá vindo direto pra bobina aqui. Então, no caso, é um cinzento. Quer dizer... No meu caso, é do cabo mesmo. Do cabo, do cabo, do cabo, do cabo. Esse cabinho cinzento aqui. Um desses pernos aqui é azul e a outra é marrom. É a perninha marrom que tá pegando no fio branco. Né? A perninha marrom que tá pegando no fio branco. Que tá indo pra dentro do ventilador aqui, ó. Pra o chicote, né? E pra o chicote tá indo um branco. Um cinza. E um vermelho e um amarelo. Que é da velocidade, pode dar a velocidade no bicho. E o outro fio da bicha tá vindo pra cá, né? O outro fio que vem da tomada tá entrando direto na chave. Direto na chave nós não precisar dele, não. Vamos precisar desse aqui de fora. Que tá indo direto pro motor. Então, o que que nós vamos fazer no motor aqui? Vamos gerar uma grande gabiarra aqui. Vamos gerar uma grande gabiarra aqui. Nós vamos descascar aqui, ó. Essa bobina. Como nós não sabemos, como nós não sabemos qual dessas pernas vai fazer o ventilador girar pra um lado ou pro outro, nós descascar todas as duas. Dá pra vocês não torar pra não dar ruim. Ó, pô, descasquei essa. Dá pra ver, ó. Dá pra ver aqui que descasquei, né, ó. Deixa eu dar um zoom aqui na câmera. Pra vocês verem que eu já descasquei o garotão, ó. Tá vendo que tá descascadinho? E aqui agora nós vamos botar na tomada. Do jeito que ele tá aí, nós vamos botar na tomada agora o cabo. E esse fio que tá descascado, nós vamos triscar lá, mas sem segurar nele aqui. Que vai que vocês estão descalços aí, vão levar um choque. E aqui nós vamos trabalhar com energia direto. Com energia direto da tomada, né? Se liga aí, veja aí. Cocada é doce, rapadura é doce, mas não é mole não. Então vamos lá. Aqui tá todo mundo aqui. Ó, todo mundo aqui, o fio tá lá, né? Agora nós vamos fazer o torque. Fazer o exame. O exame da próstata nesse bicho aqui. Lembrando a vocês que eu nunca fiz esse exame, não. Não tô com vontade de fazer, não, mas é o jeito. Ó, vamos lá. Agora vamos testar aqui. Vamos testar aqui, ó. Se ele rodar, é porque o problema é o fusível que queimou aqui dentro. E eu sei, já tá resolvido o problema se nós ligar direto aqui. Deixa eu apiar direto. Ó. Viu que rodou? Ó. E eu acertei no fio. Rodou e eu acertei no fio. Pera aí, vou botar pra vocês assim, ó. Vou botar mais. Deixa eu espalhar mais aqui. Deixa eu botar mais de longe um pouquinho pra vocês verem. O ventilador completo. Ah. Deixa eu botar mais de longe. Pronto, ó. Vocês já estão vendo o ventilador completo. Vocês já estão vendo o ventilador completo aí, né? Vamos só dar um grau nele aqui pra ficar legal aí. Pronto. Estão vendo quase completo, né? A câmera não filma todos os ângulos. Ó. Estão vendo o cabinho aqui, né? Só vem aí. O fiozinho que eu botei, né? No fio marrom que tá vindo da rua. Por exemplo. Inclusive tem energia aqui. Não sei se é... Aí nós tivermos uma chavinha de testa, não já sabe se esse aqui é o positivo ou não é. Esse aqui, ela acendeu. Ó. Não acendeu, eu boto o pé no chão. Não acendeu também. Então aqui é o negativo. É que vocês podem triscar com o pé no chão. Segura ele que ele não vai dar em nada. Pronto. Bom. Agora nós vamos testar o motor. Pra vocês verem o motor rodando, eu vou ter que botar a hélice, né? Se vocês verem o motor rodando, eu vou botar a hélice pra vocês verem o motor rodando. A hélice aqui. Aqui nós vamos ver o motor rodando. Deixa eu mostrar. Deixa eu botar a câmera mais pra longe um pouquinho. Vocês viram o motor rodando direitinho. É isso. Agora eu vou pegar o fio azul que tá lá. Esse daqui. E vou tocar aqui atrás da bobina. No fio que eu descasquei, que foi esse vermelho, né? O fio descascado, eu vou trocar com ele na bobina. Por um canto que ele não engaixa quando for rodar. Eu vou triscar na bobina e vocês vão ver, ó. O fio aqui, minha mão por trás. Vou triscar no fio vermelhinho do capacitor. Vocês vão ver que ele vai rodar, ó. Vocês vão ver que ele vai rodar, ó. Bom, resolvido o problema. Como é que tu fez isso pra o bicho rodar? Deixa eu mostrar aqui. Posso te mostrar bem direitinho. Eu fiz pra ele rodar assim, ó. Peguei o fio que vem da rua. Ele tá aqui, ó. Desce, 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 desce. E vai lá pra tomada, ó. Às vezes essa tomada vem. Se vem por aqui, ó. Vai assim, vai, 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 vai. E sobe pra cá. Ali é o roteador da serbona. Cabeça pra baixo ali. Vou dar a internet pra serbona. Ó, aqui. Então, vamos baixar. Olha o meus cachorros aí, ó. E bio aqui, ó. Olha o bio. Mostra o bio. Olha o bio aí, ó. Bio aí. Então, vamos lá. Vocês viram meus cachorros? Master Bio. Esse aí que tá roendo um osso. E aquela é a Pitilata e Nina. Tinha um nome ainda agora neles, mas eu esqueci. Ó, agora aqui é só triscar com esse fio azul que tá vindo aqui dessa tomada aqui, ó. É simples você testar isso. E você descasca um deles. Se ele rodar pro lado contrário do que você descascar, ó. Ó, veja que vai girar. Vou triscar lá. No bichinho. Ó. Veja que tá girando, né, ó. Então, que maravilha. Só isso. Aqui, o que foi, Zoma? Aqui, o que aconteceu? O fusível queimou. Por algum motivo. O fusível queimou. Então, aqui, o que é que nós vamos solucionar? Vamos pegar o fio que tá... Esse fio azul que está ligado aqui. Ele é um fio cinza que tá indo lá pra dentro. Nós vamos interceptar ele por aqui, assim. Passar ele aqui onde ele está. Passar aqui um pouquinho, achar ele aqui e jampiar ele daqui pra cá, ó. Jampiar ele daqui pra o... Pra esse capacitor. Então, vamos fazer isso. Deixa eu pausar aqui o vídeo pra mostrar já feitinho. Então, nós fazemos ao vivo e a cor. Vamos fazer ao vivo e a cor. Isso que é melhor. Então, vocês veem que até o menino buchudo consegue agora com essa explicação que eu dei dar um cambão aí arrumar o seu ventiladorzinho aí de boa. Então, vamos lá. Então, eu vou tirar agora da tomada que eu não tô doido. Ela me leva um choque, né? Tirei da tomada. Agora eu vou interceptar ele daqui, ó. Tirei ele daqui que ele não vai vir a partir daqui que ele já tá aqui dentro, né? Precisa vir daqui. Eu vou botar esse bicho no lugar. Aqui eu já sei que é um fio cinza. Esse aqui é um fio cinza. Então, esse aqui já pode entrar no seu devido lugar, né? Então, nós já podemos colocar ele aqui de boa. Nós já sabemos que o fio cinza é o causador de todo o nosso problema. que ele não pode fechar aqui. Ela pode fechar ele desse bicho aqui no lugar. Nós podemos fechar aqui que nós já sabemos que é o fio cinza. Vamos achar que ele sai ele aqui, ó. Vamos descascar ele com bico dualitat. Vamos descascar ele aqui na quinhinha. Não dá pra você não torar os outros, não, velho. Eu já achei ele aqui em cima também. Ó. Ele tá aqui, ó. O cinza. Vou mostrar. Vou mostrar ele mais pra cá pra vocês verem. O cinza tá bem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui nós descascar ele. Deixa ele aqui. Descascar ele. Legalmente. Tô nem com cano reto, nem com nada aqui. Descascar ele com bico dualitat mesmo. Isso aqui pode ser feito com uma faca, galera. Se você não tiver. Que vocês vão ter que ter só a chave de fenda. Pedaço de fio pra vocês fazerem o jump. O jump aqui. E pronto. Resolvido o seu problema. Tem gente que joga esses ventiladores no mato. E o problema é só esse. Pode começar a encaixar aí no lixo. Esses ventiladores. Porque vocês arrumam tudinho. Vocês fazem o teste. Se ele funcionar. Bota um olhinho e tal. Deixa ele maneir na hélice, né. Uh. Ganha uma nota. Porque um bicho desse aqui custa três turrinhos. Aqui no nosso cidade. Na nossa região. No Pernambuco é quente aqui. Por dar um caminhão por um ventilador. Você troca numa moto nova. Você arruma no ventilador. Você troca numa Hilux. Porque... O sol aqui é quente, gente. O sol aqui é... É matando o Nordeste. Todinho brasileiro. Ó. Vamos... Agora vamos abrir aqui, ó. Vamos fazer o jump. Fazer o jump. Pronto. Ele aqui é só. Botar uma fitinha isolante. Se ele... Se vocês descascar o lado errado. Por exemplo, se descascasse o preto. E ele rodasse pro lado contrário. Vocês abandonaria ele. Descascaria o outro. Mas de qualquer lado que ele rodar. Já é sinal que o ventilador tá bom. Só que você vai ter que inverter, né. Se ele rodar pra... Ventilar normal. Por no preto. Você bota no preto. Que tem desses bichos que tem dois pretos, né. Aí você... Descascar um. Se acertar. Eu aqui tive sorte. Acertei lá um do outro. Deixei, né. No que... No que vai ligar do fuzilzinho aqui dentro. Mas vai dar sorte. É que minha sorte é bem grandona. De você é miudinha. Deixa eu ver aqui. Agora vamos botar. Tanco de bicho aqui. Aqui vai é com terra mesmo. Aqui na nossa cidade não pega mal. O mar. O mar. A má montagem não. A nossa cidade do povo quer saber se ventina. Quer saber se tá limpo. Se tá sujo. Afinal, eu não sou dono de casa. É o dono dos seus equipamentos. Mesmo quem limpa, se quiser. É. Se vem sujo é porque o... O dono é meio sujão. Então... Problema dele, né, gente. Botar a perna no ventilador. Pronto. Feito isso. Nós estamos 100% online. Pronto. Agora feito isso, galera. Tá tudo ok, ó. Tá tudo ok, né. Deixa eu tirar aqui o pauzinho de selfie pra vocês verem. Tá tudo ok. Já tá jampiado, né. No fiozinho cinza que eu disse. Que tem lá. Numa dessas pernas aqui passando direto pra dentro da bobina. E a outra tá empachada. Então, vamos ver se tá certo mesmo. Vamos botar ele aqui e filmar pra vocês verem. Pegar o cabo. Vamos tentar. Com a mão só será que eu posso conseguir, meu pai. Vixi. Tá complicado. Terminado a rola de toque aqui. Pronto. Vou apertar, ó. Apertei, ó. O bichão já tá funcionando, ó. Ele tá um pouco lento, porque ele também tá pesado. Mas ele vai embalando. Sei qual a velocidade que ele tá, porque ele tá na primeira. Me ligou. Oi, Mani. Oi, Mani. A brólia fez isso assim. Boa, gente. Ele tá fechado. Fica pra... Aqui, a porta é a ficha. A porta é a ficha. A porta é a porta. Vamos sair pra arrumar. Ó. É legal, gente. Vendo aí? Como ficou bom o bichão. Aqui é só botar no lugar. Botar uma fitazinha isolante. E do algo. Já era. É só montar o garotão. Nada mais... Nos interessa. O dono. Vai limpar ele. Ou não. Depende do... Do dono. A boa vontade do dono. Tem vez... E aí, rapaz, galera. Ô, você tá lindando, ó. Quero arrisar mal. Tava puxando ali, né? Vendo que minha sogra é ela, gente? Vocês verem? Minha sogra tava brava. Pensei que eu tava puxando ali. Pronto. Aí, agora aqui. Só... Ó. Ligou. Agora que é só botar aqui. Aqui. Tirar o Black Flight. Montar ele no lugar, né? Então... Sistema aqui no lugar. Já tá. Vem no grande. Nunca vi chuva no sertão da Paraíba. Deixa eu ver. Vou botar... Agora aqui o bicho no lugar, galera. Aqui, ó. O garotão. Olha que ele tá agora assim. Eu tenho que botar um... Um... Vou botar um coisinho aqui, né? Mas geralmente esse plástico fica por dentro. Vai ficar por dentro. Vocês botam uma fita isolante. Eu como não tem fita isolante, depois eu vou botar um prato. Eu vou botar só a tampa, tá? Eu vou botar um coisinho aqui, ó. Eu tenho que botar um coisinho aqui, ó. Eu tenho que botar um coisinho aqui, ó. Ele não vai botar um coisinho aqui, ó. Se eu botar um coisinho aqui, tá? Fica por aqui por cima. Ah, isso. Ah, isso tem um coisinho aqui, ó. Um ganchinho aqui, pronto. Aqui ele não sai mais pra canção nenhum. Pronto, feito isso. Um tempo onde ele ir, vai tá tapado aqui com esse plástico. Então, é um sinal que o... O proprietário não vai morrer daqui só. Por enquanto, dessa vez, não. Só doutra vez. Agora aqui tem um break flight. Que vai... Só vai se engaixar aqui, ó. Ó. Ele engancha aqui, ó. Tá no ganchinho lá dentro, ó. Ele vai enganchar aqui. Então, presta atenção aqui, ó. No sistema. Não vou matar pra deixar o gancho de fora. Não, agora sim. Agora, mas ficou tudo aqui, gente. Se você... Se foi... Se foi do Brasil, se foi... Não é isso aqui. Essa é a serra. O menino... O menino... O menino... O menino do menino tão novo, Deus. Quando acaba... Quando nós era pequeno, nós brincávamos... É de gila. O menino do afaz e a menina. O menino do afaz e a menina. O menino do afaz esperando o menino. O menino do afaz esperando o menino. O menino... Dentro do bucho da menina. Novinho ali, tinha... Coisa triste, né? Coisa triste. Se pobre, galera. Triste. A probreza é triste. Acaba só se laço... E fazer menino. A probreza é triste. Se pobre é triste. Vamos lá, ó. Agora ser rico das graças de Deus é... Não é triste, não é bom. Ó. Porque tem rico milionário, mas ele é pobre. Que mora, porque ele não tem triste. No coração, nem em canto nenhum. Nem no filho, nem no rim. Nem na capa do rim. Ó. Aqui é o 1. Aqui é o 2. Mas que o 3 não tá indo, tem que dar uma mexida aqui. Que ficou pra fora o botão. Ah, já o botão ficou por cima do Blackfly daqui. Do Blacknight. Eu tenho que abrir lá depois. Ó. Ele rodando aí, tá melhor? Agora é só... Parar. Deixa eu parar ele aqui. Deixa eu parar ele aqui. Deixa eu parar ele aqui. Tirar a tampa de rolo. Ligerinho aqui, ó. E sentar no... Negócio pronto. Eu ganhei 600 reais aqui. E... Ganhei outro trocado aqui, galera. Não é fácil, ganhamos só... Uns milhares de dólares aí, né? Não é fácil, então... Como é fácil, ó. Graneira aí, ó. Pronto. Então, esse aqui é o nome Britânia. É a marca mais... Excelente que existe no... No Brasil. Mais barato do que a gente... Que o Pob pode comprar. A salda Britânia. O outro é tudo. Arno. Não sei o que. Frestfly. Tudo caro. Só... Um Pob só pode comprar Arno. E... Multilaser e... Motorola. O resto é só um Pob não pode comprar. É, galera. Vocês notaram o que ficou faltando um negócio aí pra... Terminar? Acho que eu fechei o negócio sem a hélice. Fechei o bicho a hélice aqui. Como é que esse negócio aí é ventilado? Me diga. Como é que se ia... Ventilar? Nunca. Vou botar a hélice. Vou botar a hélice aqui. Tá a hélice. Eu fechando o ventilador. Conversando com vocês ali. E o mundo... E a lua perdeu. E o sol... Falta numa banda aqui. E a lua perdeu. Aqui vai. Aqui vai, ó. Desse lado. Pronto. Feito isso, galera. É só... Comunicar aos... Aos clientes. Viajar o WhatsApp, o cartão, o e-mail. Ou... Correu um pombo. Manda um pombo ao correio. E tá feito. Só que aqui eu vou ajeitar a perninha aqui. O botão ficou pra dentro, ó. Um pouquinho. Vou botar ele pra fora. Tem que arrancar isso aqui. Mas tá tudo ok, né, galera. Deixa eu pausar aqui pra não exterminar tudo. Bom, galera. Eu consegui botar. É só botar o pé de volta. No ventilador. Vou botar aqui o pé de novo. De volta no ventilador. Agora que vai, ó. Bota aqui. Não falei nada, viu? Eu tô gravando aqui. Deixa eu e Lila. Conversando, né, Lila? Ó, pronto, ó. Feito isso, galera. É só... Tá errado esse negócio aqui. Deixa eu botar por o buraco. Então é por o buraco aqui. Deixa eu ver se é assim. Acho que é. Faz assim, ó. Não, ó. Faz assim rolando. É. Tá certo. Então aqui, galera. Já ajeitou o parafusinho. O botãozinho. Tava... Tava dentro, ó. Agora tá fora. E ele... E ele... E ele... E ele... Vai pra galera. Aí eu faço que nem aquele seu... Seu bichinho. Aí eu vou pra galera. É isso aí, ó. Pronto. Feito o... O jump lá. E... Ventiladorzão novo tudo. Vocês achavam o ventilador assim jogado no mato? Só levar pra casa. Fazer esse serviço que eu fiz. Fazer o jump. Do fio que não tá passando por aqui pelo... Que ele tá passando o fio... Um desses fios aqui direto do cabo. Passando direto pro motor aqui. Aí vocês pegam ele e trisca... E descasca a bobina lá. Um dos lados. E trisca. Se ele rodar pro lado do seu horário. Se ele ventilar e for pra trás. Vocês descascam o outro. Ok, né? Vocês não são doidinhos. Deixar o bicho rodando pro outro lado. A não ser que vocês vão dormir por esse lado aqui, ó. Botar o bicho de costas. Então é isso aí, galera. Quem gostou do videozinho. E aprendeu aí. Deixa o like. Inscreva-se no canal. Pra ajudar meus meninos. Que eles comam osso danado. Só querem comer osso. Bom, vou mostrar minha cachorra aqui. Terminar com chave de ouro. Essa aqui é a Nina. Ela é muito simpática. Gosta de caçar. Tomar banho. Essa aqui detesta banho. Essa daqui... Se ela tivesse pé de pato. Eu diria que era uma cachorra pato. Uma pato... Chihuahua. E aqui o Master Bill. Gostei de ou se namorar muito. Doido pra sair pra fora pra namorar com as negas. Então é isso aí, galera. Quem gostou do videozinho. Deixa o like. Inscreva aí no canal quem não for inscrito. Ajuda aí o amigo aqui a... A crescer... Popularmente. E visualmente. E assim por aí. Fui.